O Mário está todo empanado. Temos 100 quilômetros. O que acabou de acontecer? Acabando 45 graus. Comprar uma inversaia, obviamente. Um veículo que te permite visitar a cidade. Sem parar para visitá-la. Deitar-te na aldaia. Uma loja pedalando em canjones. A venda em desbora. Por dentro do gerente. Acabamos o dia em Mirandela.